A consulta pública foi promulgada na última quinta-feira, através de uma resolução da mesa diretora. A consulta atende o requerimento do vereador Gilson de Souza. Esta é a primeira vez que a Câmara de Blumenau utiliza esse expediente para a participação da comunidade. Essa consulta pública é inédita, né, aqui na nossa Câmara de Vereadores. Esse já é um dispositivo que tem no Senado, tem na Câmara Federal, e nós já tínhamos aqui há um bom tempo, mas nunca foi feito um requerimento, que é dar a oportunidade ao cidadão para que ele possa, em projetos extremamente importantes, como é o projeto da reforma da Previdência, né, impacta na vida dos servidores, que também impacta na vida do cidadão blumenauense. Então, quando nós temos projetos importantes, se há necessidades de, obviamente, dar a oportunidade para o cidadão opinar. Então, esse é um projeto que tem há tempo aqui na Câmara, mas não tinha sido ainda feito nenhum requerimento. Nós, a pedido do sindicato, fizemos esse requerimento, dando a oportunidade para que o cidadão possa se manifestar e dando sua opinião, inclusive, com isso, também norteando a forma como cada vereador vai votar. Se ele, obviamente, seguir o que a maioria do cidadão pede, é importante. Acho que quanto mais transparência e quanto mais a participação da população, melhor nesse sentido. A consulta pública já está disponível, com o término previsto para as 23 horas e 59 minutos da próxima quarta-feira, dia 23, exclusivamente pelo formulário eletrônico que está no site da Câmara Municipal de Blumenau. Uma apresentação sobre a situação financeira e a atuarial do Isblu, disponibilizada pelo Instituto, está disponível também para download, juntamente com outros documentos relacionados à consulta. Está disponível no site da Câmara, qualquer cidadão, as pessoas podem entrar no site e responder esse questionamento. São, basicamente, em torno de quatro perguntas que norteiam sobre a reforma da Previdência, como eu disse, extremamente importante, impacta na vida do servidor, que também impacta na vida do cidadão, já que o cidadão é atendido pelo nosso servidor público municipal. Então, é importante que você, cidadão, participe dessa consulta pública, que o servidor público também participe, ela é consultiva, mas dá uma base para que nós, enquanto vereadores, possamos votar. Acho que é a forma mais democrática possível que nós temos aí para dar essa oportunidade ao cidadão blumenauense, às pessoas que estão aí, aos servidores que possam opinar sobre esse projeto tão importante aqui para a nossa cidade. Ainda, segundo o vereador Gilson, o resultado da consulta poderá levar os vereadores a refletirem sobre seus posicionamentos em plenário, na análise do projeto. Faz com que o parlamentar que aqui está veja a importância da participação das pessoas. Aí é uma questão individual de cada parlamentar. Eu já tenho a minha opinião muito bem consolidada e já fiz o meu voto com relação aos parlamentares, também o fizeram, não sei se vão mudar ou não, mas é interessante que daí cada parlamentar possa saber qual é a vontade popular, a vontade das pessoas, e aí cada um vota de acordo com o seu entendimento. Mas é importante, como eu disse, é inédito na nossa cidade, é importante para que as pessoas possam participar. E eu espero que nós façamos outros requerimentos para outros projetos importantes que possam impactar, para que o cidadão que esteja lá fora possa dar a sua opinião sobre determinados projetos. E aí sim, aqui, de certa forma, deixando um indicativo para o parlamentar, olha, nós, a grande maioria, quer que seja votado sim ou não em determinado projeto. Acho fundamental, importante e que bom que o nosso requerimento foi acatado e que bom que pela primeira vez na cidade de Blumenau nós teremos a oportunidade de dar ao cidadão blumenauense a chance de participar mais ativamente e democraticamente.